O que sobeu para os homens solteiros hoje em dia no Brasil como um todo. Você já viu essa história do Passport Bros? Não. Passport Bros, os caras estão indo buscar a mulher fora, velho. Quer casar com tailandesa, com filipina, com russa. Com paraguaia. É, tipo assim, imagina... Tem aquela história, imagina se você morar em Dubai. As pessoas não vão mexer com a sua mulher, a sua mulher não pode te trair, porque traição lá é crime mesmo. E é pesada, né? A punição. Estimapada, né? É. Lá é um país super seguro, que as pessoas não roubam lá, então você pode mandar com o celular, notebook na mesa, e não acontece nada. Se você tiver dinheiro e for para um país desse, e você casa com uma mulher e vai morar lá, mano, você está feliz, velho. Você está tranquilo, entendeu? A estabilidade... É, tem um preço que lá em Dubai tem... Tem essas coisas, tipo assim, álcool lá é para bebido, mas eu já não bebo. Assim vai. Então assim, tem muitos caras fazendo isso. Tipo, pega a mulher de outro país, tem um preço, como eu falei. Você vai pegar uma pessoa de uma cultura diferente, os costumes são diferentes, a língua é diferente, a tradição é diferente, etc. Tem um cara que casou com uma moça humana e ele passou por um perrengue financeiro, porque lá o homem, quando casa com a mulher, ele também tem que sustentar parte da família dela. Que isso, cara. É, porque os idosos... E tem país que, por exemplo, que além de não ter previdência, a saúde é privada também. Sim, sim, sim. Então assim, o Brasil tem um susto, certo? Que nem funciona muito, mas está lá. É uma bosta, mas tem. Está lá. Aí o cara, mano, ele precisou bancar muita coisa da família da mulher. E o homem, quando casa, ele tem essa responsabilidade, e é isso daí. Como eu falei, tudo tem seu preço. Mas, mano, o cara casa com uma russa, o brasileiro é bem visto na Rússia, né? Aí o cara vai para a Rússia, casa com uma loira de 1,75m, magrinha, olho claro, não sei o quê, e fica lá com ela. Tudo bem que ele vai ter que bancar tudo, que ele tem que ser provedor. A mulher russa não trabalha para botar dinheiro em casa. Mas, se ele estiver disposto a pagar o preço, ele faz isso. Só que é o seguinte também, ele tem que saber que, como eu falei, ele não pode vacilar, porque se vacilar, a mulher troca ele na hora. Você não é o homem que eu pensei que você era. Porque se faltar dinheiro, acabou. Acabou o dinheiro, acabou a porra. Não que o Brasil seja meio diferente, né, velho? Eu ia te falar. Eu estou tentando enxergar uma diferença, não vi nenhum. Eu vi, loira de 1,75m. Você entendeu? Aí tem uns caras fazendo isso daí, mano. Você está fodido aí. Hoje eu estou fodido. Vendo, eu não estou a ver, não. O Roger perguntou aqui, deferimento preliminar de pensão e não visita. É uma regra hoje, juiz, fazer isso? É. Que assim que o negócio acontece, antes de separação dos bens, antes de não sei o quê, tem que garantir o direito da criança. Então já vai com a pensão, o valor X e tal, até vir a audiência. E corta a visita. Não é que corta a visita. Não tem a visita. Não é que corta a visita, é que depende da relação que você tem com a mãe. Se a mãe falar assim que você é um agressor... Dois anos sem ver a criança até... Se você tiver um bom advogado, igual o Alexandre teve, você vai ficar muito menos tempo, porque o Alexandre ficou, acho que tem 40, 48, 50 dias sem ver. Sem ver. E ela não acusou ele de ser agressor, ela levantou suspeita. Ela acusou. Porque tem esse caso também, né, da pessoa, não precisa acusar. Ela fala, ó, eu acho que ele abusa da criança. Não, acusou ele de agressão doméstica contra ela. Sim, sim. Aí o Alexandre ficou 50 dias, porque ele ficou sem ver a criança, porque a criança mora com a mãe. Ele não pode chegar perto da mãe, o que ele vai fazer? Não pode mandar alguém buscar. Não, não, tem tudo... Aí... A Priscila falou pra gente que tem casos que o cara fala assim, ó, você para, e a mãe vira e fala assim, eu acho que ele tava abusando da criança. Tem, muito. E que aí é dois anos sem você ver a criança. É, não, aí vai ter todo um... Que eles vão, né, vão investigar, ver se o que teve, encontro no fórum, até provar que é e não é e liberar, meu irmão, é um inferno. Cara. Sim, e às vezes... E quando a mulher é mãe solteira e ela faz isso? Porque assim, é meio foda falar, mas assim, quase 90% dos abusos feitos entre menores são feitos contra crianças que o pai não tava presente. Então assim, os delegados já falaram a respeito disso. Tem o famoso rodízio de padraço também que acontece muito. Então, o cara é padraço, o cara tá morando com a mulher. Tem a criança lá, o filho, a filha e tal, porque tem muito que abuso contra menino também. Sim. E tem a criança lá, tem essa questão do abuso acontecer muito e os padraços são sempre os envolvidos. Tem sempre um adulto ali, um homem que tá envolvido. Tem mulher também, mas é bem menos, né, obviamente. Tem bem menos. Tem mulher, tem empregada, enfim, mas tem. O que eu tô querendo dizer, quando você fala isso pra um padraço, todo mundo vai acreditar que a estatística tá a favor. Mas quando não é. Teve um vídeo, tá até no YouTube isso daí, o cara liga, ele abusou da filha. Enquanto ele tava na, enquanto ele tava na, no dia dele, né, no dia dele da visita. E aí a criança tava lá, ele abusou da filha, ligou pra filha e falou, filha, não conta pra ninguém. Fala que foi o fulano de tal aí. Só que a menina tava gravando. E aí, como é que você tá, filha? Tô um pouco de dor. E aí ele começou a falar, começou a falar, mas fala que foi outro cara ali. Fala que foi outro cara. A menina gravou. E quando não tem gravação? Como é que, se a menina faz exatamente o que o pai mandou, ou, enfim, se faz, se a mulher acusa falsamente esse cara, faz a estatística, tá a favor? Entendeu? Terrível. Mas o motivo que o pessoal já viu também que se relacionar com mãe solteira é complicado. As próprias mulheres, às vezes, dão uma segurada. Eu conversei com a Amy White, por exemplo, a Amy White falou que pra ela se relacionar com alguém, colocar na mesma casa, a filha dela pequena, é sem chance. Sem chance. E hoje em dia as pessoas estão levantando. Cada vez mais existe uma desconfiança entre homens e mulheres. Isso porque as famílias já estão mais fragilizadas. Tipo, não tem um outro homem ali naquela situação, naquela casa. A mãe também fica muito ausente, muito fora, deixa a criança sozinha. Não tem um outro adulto que ela possa confiar morando perto ali pra, sei lá, a filha nunca vai ficar sozinha com outro cara. Ou o filho também vai ficar sozinho pra ter uma outra pessoa ali por perto, sempre de olho. E é isso, entendeu? Eu acho que, nesse caso, mano, o cara que ele tá se envolvendo com a mulher que já tem filho, mano, também faça o teste do tempo, cara, nada de querer morar junto, nada de querer... Se relaciona com a pessoa, entendeu? Nada de pensão sexoafetiva. Isso porque, assim, tem caras que, invariavelmente, eles vão se relacionar com o mulher que tem filhos. E, principalmente, se o cara já tem filho, é mais uma coisa que eles têm em comum. Agora, se o cara também não tem filho, se relaciona com o mulher que tem filho, ele tá sendo burro, desculpa. Tá cometendo um erro. É a minha visão. Mas aí, tem as exceções, tem o ponto que pega, mano, é que se ele cair numa encruzilhada como essa, não tem o que fazer. É muito difícil, muito difícil de um cara sair de uma situação como essa. Tem que ter prova, tem que ter gravação. Vai falar quando foi, quando foi, não sei. Não precisa mostrar, não precisa provar. Infelizmente, é assim que tá no Brasil. É, maninho. Pô, velho. Sabe que, vou te contar uma parada aqui, a gente tava lá na Bahia, né, gravando com o 3-8-ão. Aham. E a esposa dele tá grávida, né? Ó que maravilha. É. De novo. Vai nascer um ariano? Vai nascer uma menininha, né? Outra menina. Uma menina? É, segunda filha dele. Vai nascer uma ariana, porque então vai nascer no mês de março. E aí eu fui e fiz aquela zoeirinha, né? Ê, rapaz, fica falando aí, mas você só tem menina, hein, mano? Tem menina. E aí ele virou e falou assim, é, meu irmão? Ó, deixa eu te falar, viu? Tempo de hoje aí, você tem menino, né? É, tem dois lá, né? Pois é. Tempo de hoje aí, tô preferindo ter menina do que ter um menino, viu? Você pegar seu moleque aí, começar a namorar aí, de repente ter um, uma acusação falsa aí, fodeu com a vida de seu moleque, né? Falei, caralho, velho. O cara tem razão, né? Não é fácil não, velho. É. O ponto é, o pessoal fala muito, ah, você vai ter filha e mulher. Tipo assim, como se, ter filha e mulher, mano, é muito certeza que ela vai pra um caminho que você não vai gostar como pai. Seja, não sei, o pessoal fala assim, tipo, seja... Depende do pai também, né? Depende muito também. É, tem pai que... Mas assim, eu acho que nenhum pai vai querer sua filha no OnlyFans. Com certeza. Se é GP, né? Trabalhar... Com certeza. Nenhum pai quer isso. Na verdade é essa. Tipo, as próprias GPs falam assim, tem uma GP lá que falou que uma das tretas que ela entrou pra esse mundo aí porque ela não se dava bem com o pai. O que eu posso fazer assim que meu pai não quer? Isso aqui. E ela fez e gostou e continuou nessa. Então é... Ninguém cria uma filha assim, tipo, pensando, nossa, o que minha filha vai ser? Vai entrar pra essa vida. Mas o 3, o 3, o 3 e o 3 e o 1, isso tá certo, cara. Quem tem filho homem tem que estar, mano, muito, muito, muito atento. Tem muita mãe que me acompanha, que vê eu falando a respeito. manda os vídeos pro filho. O filho, olha só, aquele que ele falou. Olha só esse caso. É, e muitos homens também, eu levei um carinha lá que ele tomou um golpe da honradinha. Eu não tenho pai. Não tem uma pessoa que dá uma orientação. E o cara também inexperiente, que era o caso desse. Qual que é esse golpe da honradinha? Ele perdeu 120 mil reais em poucos meses. Caralho. Na mão dela. Bancando luxo, fazendo tudo o que ela queria, entrando naquele negócio, né? A mulher, ela tem muitas vezes o domínio do cara através do sexo, através da carência, através... E aí o cara começou, mano. Tipo, preciso fazer isso e etc. E ele tinha também um... Ele tem um certo grau de autismo, o que faz com que ele se abra demais, fale demais com pessoas assim, aleatoriamente. E ele começou a abrir pra ela todos os problemas em família, todas as fraquezas. Ele contou que ele foi um cara que cresceu sem o pai, então ele tinha muita vontade de ter um filho. e se ele tivesse um filho, ele jamais iria se divorciar. O que a mina fez na primeira discussão que eles tiveram, que eles queriam terminar? Falou que tava grávida. E aí ele falou assim que... Ela engravidou várias vezes, inclusive, porque toda hora que ela tava grávida, ela perdia, né? Aí foi isso, cara. E aí... Caralho. Nessa brincadeira toda foi 120 mil reais. Ele saiu de lá com uma falsa acusação ainda. Nossa. Mano, e aí, tipo, a mulher terminou com ele no dia e voltou pro ex no outro. Pô... E aí, lá de Minas Gerais, hein? Falando nisso. Ele é lá de Minas, é sério. É lá de Minas. Como pode? Mineiro é tão desconfiado. É. Tem que ser, mano. Esse daí, cara, ele casou com ela em uma semana. Ah, você liga. Ele entrou na página dela, comentou não sei o quê, aí ela falou assim, ah, pô, gostei de você, vamos orar junto? Eu sou da igreja, tem que orar. Vamos orar junto? Vamos. Aí orou, Deus me confirmou que é você. Aí, em uma semana, ela veio morar com ele. Ele pagou a passagem dela, ela veio morar com ele. Aí, na cabeça dele, eles iam morar juntos, esperar até o casamento sair, que ia sair seis meses depois. Aí ela chegou e falou assim, não, porque na Bíblia tá dizendo que quando é a pessoa, Deus confirma, já pode transar. Aí ela transou com ele e disse que, inclusive, o sexo não era bom. Mas, detalhe à parte. Mas é o que aí tinha, né? É, o que tinha. Aí, numa dessas aí, que ela começou a falar, não, porque eu sou mulher, você tem que ser provedor, você vai ter que me bancar. E aí, queria móvel novo na casa, queria eletrodoméstico novo na casa, queria uma casa nova. Aí mudaram de um apartamento para um apartamento maior, a despesa subiu, ela não queria trabalhar porque ele era provedor. E aí ele começou a se ferrar. Nessa daí, começou a tirar dinheiro da herança que ele herdou, que era uma parte lá que ele guardava. Começou a tirar de lá, começou a tirar de lá. A menina não queria saber trabalhar, várias brigas. Ele disse que a menina, tipo, muitas vezes, não saía nem da cama, tinha que fazer tudo, tinha que trabalhar, ia para a academia, aí fazia comida e levava para ela, porque ela não fazia nada. Aí, cara, nessa brincadeira aí, ele viu que estava virando um escravo, falou, não, desse jeito não dá para mim, não dá, não sei o que. Ela falou, estou grávida. E aí ficou fazendo isso várias vezes ao longo do relacionamento e tome dinheiro. E aí eles tinham umas brigas, ela batia nele, ele chamou a polícia e a polícia falou, pô, do jeito que está aí eu não posso fazer nada não. Bicho, é cada história, cara do céu, que loucura. São os mais ingênuos que se ferram nessa parada. Por isso que eu falei, cara, se você tomar um golpe hoje da mulher, porque você não viu a porra de um podcast que é gratuito. Mas você tinha que escrever um livro só com esses casos, assim, velho. Ia ser da hora, assim, sabe? 300 casos de traição. Sinceramente. Ia dar bom pra caralho. Ia dar bom. Ia dar bom, né, velho?